O príncipe Philip, marido da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, deixou nesta quinta-feira o hospital. O duque de Edimburgo foi internado na terça-feira à noite para tratar uma infecção, que segundo o Palácio de Buckingham, é consequência de uma condição pré-existente. Ainda de acordo com a Casa Real, a internação foi uma medida de precaução. Philip de Edimburgo, que em 10 de junho completou 96 anos, anunciou em maio sua aposentadoria dos eventos públicos após sete décadas de serviço à coroa. Apesar disso, este ex-oficial da Marinha Real assistiu no sábado ao desfile militar por ocasião do aniversário da rainha. O duque de Edimburgo ostenta o recorde de longevidade entre os príncipes consortes britânicos. Ele se casou com Elizabeth II em 20 de novembro de 1947, cinco anos antes da rainha assumir o trono. Atualmente, segue vinculado a 780 fundações como patrono, presidente ou membro. Desde que a esposa chegou ao trono em 1952, o duque de Edimburgo compareceu a mais de 22 mil compromissos públicos. Apesar disso, este ex-oficial da Marinha Real assistiu no sábado ao desfile militar por ocasião do 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 desfile. Apesar disso, este ex-oficial da Marinha Real assistiu no sábado ao desfile militar por ocasião do desfile militar por ocasião do desfile.